Que o homem de Deus que enviaste, venha outra vez Ela contava com o homem de fé do seu lado Que ele venha, olha a proposta de Manoel orando Que ele venha e nos ensine como devemos fazer ao menino que há de nascer Manoel ainda tinha coragem de orar e pedir ao Senhor Eu quero aprender, me ensine Eu quero aprender, me ensine Deus está precisando ouvir essa oração dos homens Irmã parecida, mas o congresso é de mulheres Eu sei que o congresso é de mulheres Mas quem foi que falou que Deus só vai falar para a mulher? Deus precisa ouvir oração de homem dizendo Senhor, me ensine Dá as cabeçadas, porque Deus não está ensinando Passa fé pela mão, porque não está orando e pedindo a direção de Deus Toma decisões precipitadas Nesta noite É noite de se voltar para o altar E dizer Senhor, me ensine Manoel disse, eu quero que o anjo Que tu enviastes, venha outra vez E ele nos ensine O modo de viver do menino que há de nascer A senhora Manoel tinha ao seu lado Aleluia Um homem de intimidade Aleluia Nos diz a palavra Deus ouviu a voz de Manoel Oh, aleluia Deus ouviu a voz de Manoel Oh, aleluia Um homem de fé Porque ele disse, eu quero, veja só Até então Manoel só sabia, tinha uma promessa Mas ele disse, eu quero que esse anjo venha e nos ensine O modo de viver do menino Porque há de nascer Sabe o que é isso? É um homem que crê Que quando Deus falou com sua mulher, ele crê também Deus falou com a senhora Manoel Mas Manoel, ele engrossou a fileira dos que criam na promessa Procure lembrar A promessa que Deus te fez E que muitas vezes você fica cocheando Entre dois pensamentos É noite de dizer, eu estou aqui pra crer Eu estou aqui pra crer Oh, aleluia Glória a Deus, aleluia Essa mulher, ela foi privilegiada com Magar Ela recebeu duas vezes a visita do anjo E a Bíblia diz E o anjo de Deus veio outra vez Deus quer se revelar, irmãos Deus quer se revelar O que falta é a gente buscar essa intimidade Oh, aleluia Deus continua querendo se revelar Aleluia Mas o que falta é nós Como igreja do Senhor dizer Eu preciso mais Eu tenho que depender mais A desculpa é a falta de tempo A desculpa é a agenda apertada Mas deixa eu dizer uma coisa Que não é duvidade pra nenhum crente Deus fala com a gente Na tenda, na rocha No campo No porão Dentro do ventre do grande peixe Aonde Ele nos contemplar Ele está querendo esta intimidade E se revelar para nós Você será o canal Que Deus vai usar Para um grande livramento Tu crê assim? Deixa eu abrir aqui Um parênteses Para me contar o rápido Testemunho que eu vivi Tem um sobrinho meu Que ele foi diagnosticado Erranhamente na nossa cidade Como se fosse gripe suína Naquela época Que estava Todo mundo assustado Com o H1N1 E ele foi diagnosticado Como se fosse gripe suína Mas era apenas uma pneumonia Ele foi medicado E ele teve Ele foi Automaticamente O quadro piorou E ele teve que ir para a UTI Foi entubado Passou 31 dias Na UTI Mas Deus havia falado comigo Eu recebi uma missionária Na minha casa E na hora do café da manhã Quando eu servi o café Para ela Que nós sentamos Ela disse Deus manda te dizer Que vai soprar um vento No meio da tua parentela Oh, aleluia E por estes dias Você vai ver O vento Soprando Recebi a palavra Em questão de 15 dias Mais ou menos A bomba caiu Esse meu sobrinho É diagnosticado Como se fosse H1N1 H1N1 Foi transferido Para Fortaleza O quadro se agravou Mas eu me lembrei Do que Deus havia Me falado E no dia da transferência Dele No aeroporto de Mossoró O helicóptero da UTI Da Unimed Veio para recambiar ele Para Mossoró Porque ele estava Totalmente monitorado Por aparelho E era uma transferência De alto risco Eu comecei a fotografar E a médica Que veio Socorrista Juntamente com a equipe Que estava vindo de Recife Para levá-lo para Fortaleza Olhou para mim Com olhar de censura E eu disse Doutora Eu estou fotografando Eu vou com ele Junto nesse voo Eu sou tia dele E eu estou fotografando Porque Sabe o que? Eu preciso dessas fotos Porque eu tenho um testemunho Que vai ser contado Por meio da vida dele Oh, aleluia O quadro Aos olhos da medicina Estava totalmente irreversível Quando chegamos em Fortaleza Um rapaz Com forte atleta Trinta e sete anos Ele tinha na época Os médicos de Fortaleza Disseram Que pena Vocês trouxeram Um rapaz semimorvo Eu estou falando Do contexto Do que é promessas de Deus E de que Deus se revela Foi para um ciclo De oração Visitar Até então Nunca tinha ido lá Lá em Socorro de Maria Não sei se o pastor Jovem conhece Lá em Messejana Pastor Moacir Irmã Socorro E a minha irmã Também foi A mãe do rapaz Aleluia E quando chegamos Naquele ciclo De oração Deus tomava um irmão E onde eu estava Disse Mulher Aleluia Estou enviando agora Um anjo Na UTI Do São Mateus E para que tu saibas Que eu sou Deus Digo eu assim Júnior Júnior Ouve a voz Do Deus Senhor Amém 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 Amém